Foi um pouco menos caro viver no mês de agosto. Isso segundo o levantamento do IBGE, que mede a inflação mensal no Brasil. Segundo o IPCA, os preços, de uma forma geral, ficaram 0,02% mais baratos no mês passado em comparação com julho. E na comparação com agosto de 2023, ficaram 0,21 ponto percentual mais em conta. O IBGE divide os gastos dos consumidores em nove grupos. Seis tiveram aumentos pequenos de menos de 1%. A maior variação foi dos transportes, que ficaram 1,82% mais caros. Mas dois grupos puxaram a chamada deflação. No grupo habitação, a queda de preços foi de 0,51% por conta da energia elétrica de agosto, que ficou em 2,77% negativo com a bandeira verde. Apesar disso, a bandeira tarifária de setembro já está na vermelha 1, com essa forte seca pela qual o Brasil está passando. No grupo de alimentação e bebidas, os preços diminuíram 0,44%. Alguns itens ficaram bem mais em conta no mês passado. É o caso da batata inglesa, do tomate e da cebola. Enquanto isso, a saladinha de frutas encareceu bastante com a alta do mamão e da banana prata. Como o mês de alta temporada das férias escolares passou, os valores das passagens aéreas também caíram. 4,93% mais baratas. A cidade onde os preços ficaram mais baixos foi São Luís do Maranhão. Por outro lado, em Porto Alegre, foi onde os preços subiram mais. Enquanto as despesas do dia a dia ficaram menos pesadas no orçamento, quem decidiu construir precisou gastar mais dinheiro no mês passado. Isso porque o IBGE também calcula o Índice Nacional da Construção Civil, que passou de 0,40% em julho para 0,63% em agosto. Essa é a maior taxa desde agosto de 2022. Na média nacional, com os valores de agosto, para construir um metro quadrado, você precisaria desembolsar R$ 1.767,09, sendo que R$ 1.014,31 seriam para compra de material e R$ 752,78 para custear a mão de obra. O preço é R$ 11,00 mais caro do que o de julho. Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado.